Melhores scripts do Phelps, das lives 521 a 534. Tem um bocado de live aí. Clássico da internet. É bobo demais, pô. É um jogo divertido e um vídeo engraçado. Bem-vindo à minha página divertida. Eu juro pra você. Ah, eu tenho um vídeo engraçado. Clica aí pra não ver o vídeo engraçado. Que foi ele que fez isso. Não fui eu. Eu não coloquei isso aqui. Ele igual o chat GPT. Ah, tá. Que ele que me entregou e eu caí, tá? Eu caí. Eu juro pra você que eu caí. Mas fácil, porque ele fez aí a página. Eu taquei no meu bloco de notas. Coloquei como aaa.html. E pra ver como ficava a página. E aí eu fui clicando nos links. A hora que eu cliquei aqui. E mandou isso aqui. Eu falei, mas nem a pau que esse filho da puta fez isso. O bote me tacou. O cara foi zoado. Mano, eu taquei um Rick. Eu tomei um Rick. Ele me trollou pra caralho. Deixa eu ver aqui. 29,58,65. 29,58,65. 29,58,65. Ah, esse aí é aquele jogo de terror lá. Como é o nome dele? Mortuária Asception. Escreva aqui, na moral, pra mim. Vai lá. Pra me lembrar depois de comprar e jogar. Eu tava com vontade de jogar. Eu lembro que mandaram eu baixar uma vez. Eu falei, vou baixar e até hoje, ó. Nunca vi, tá ligado? 29,58,65. 29,58,65. 29,58,65. 29,58,65. Quem é essa? Mano. Você é a Júlia? Então você é a Sabrina. E agora, gente? Ih, apostas? Ih. 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 Ixi. Ih, acho que o papel vai ganhar, hein? Eita. A tesoura tá dando troca aí, hein? Eita, porra. Meu Deus. Meia pau. Mano. Meu Deus. Tá bom, o papel ganhou. Vamos lá, competição. Vamos lá. Foi bom, foi boa. Foi bom demais. Boa. Nossa, que partida foda. E comercial. O Felps é um cara que deve tá vindo sobre isso. Papel 37, tesoura 37. 3, 2, 1. É que eu pensei que o Felps tava vendo o game ao ar. Ah, tá. Vou continuar atacando fora minhas coisas. É, não quero isso. Não. O Felps é imprevisível. Tô tendo. Por que meu... Ah, mano. Tô com o W ser apertado. Meu W fica apertado. Meu Deus do céu, velho. Que inferno. Hiperosmia é a capacidade muito aguçada do olfato. Que, apesar de rara, pode ser encontrada em casos de nevralgia do trigêmeo. Desculpa, gente. Desculpa eu falar essas coisas aqui em live. Eu não sabia o que eu tava lendo. Eu tava meio doido. Eu tava meio bêbado. Sei lá. Tava muita coisa na minha cabeça, sabe? Eu tava passando por altos blocados. Tava meio doente também. Tiago é no valgina do trifacho. Todo mundo, mano. Ah, meu Deus. Tá querendo a barreira tempo. É isso. Tá quebrando a barreira tempo. Tempo e espaço. Aqui. Opa! Olha o chuste. Aqui tá chovendo, hein? Agora que eu... Ô, pera. Pera. É um simulador de... Necrotério. É? Cacete. Calma. Ô, ô, ô. Calma, calma, calma. Tinha um bicho aqui, mano. Cadê? Volta aqui agora. Não, não volta não. É o chupacu, mano. É o chupacu, velho. O corpo tirou print. Tá gravando. Pai, caralho. Ô, cacete, porra. Você não tava aqui, porra. Oi, gente. Voltei. Oxe, eu me assustei. Nossa, o entregador demorou. Achei que era o Phelps do Peruca. Eu cheguei lá embaixo, ele nem tava. Aí, fiquei lá esperando, entendeu? Depois, eu continuo lendo, inclusive, o nome dos subs. Valeu, gente. E, nossa, eu tô com calor até agora, do Beat Saber. Hoje tá quente. Foda, meu. O Phelps nem fala mesmo. O Phelps durou bastante. Durou mais do que eu achava. Vocês gostaram da minha atuação? Quer fazer carão? Carão no draguinho. Carinho no draguinho. Meu Deus, o Phelps ainda joga com o Google Clickers. É infinito esse jogo. Boa, aí. E o quê? Até uns 15 anos que o Phelps joga isso? Então, eu mandei um carão no draguinho. Eu não falei carão no draguinho. Para, 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 para. Ô, 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 ô. Releva, releva. Releva, releva. Por favor, mano. Fique sal no seu sofá e olha só o que vai acontecer. Vai ficar sujo. Aqui é pro tutorial 8000. Onde? Nepal. Você me imprimiu. Pelo da puta. Você me imprimiu, mano. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Cara, ele imprimiu. Ah, nem a pau que mais gente imprimiu. Ah, não é para a lua. Poxa, não é para a lua. Ah, o Laser me desentrega. Me desentrega, mano. Ele tira a minha entrega. Eu estou sendo entregue de volta desse mundo. E aí o Laser tira essa entrega, entendeu? Mas eu acho que era a pessoa que estava falando no telefone aquela hora. Ai. Ai. A melhor cena até agora. Boa, encenação boa. É... E aí eu venho aqui falar, gente, que eu estava, sei lá, mano. Eu estava meio louco. É... Sei lá, eu estava meio fora de mim. É... Foi um dia difícil. Quando estava acontecendo tudo isso. E aí escapou, sabe? Só escapou mesmo. Eu falei, mas eu não... Sei lá. Provavelmente é por causa... Caramba, todo mundo vai fazer isso aqui, boi. Na moral. Do meu... De toda a minha vivência, sabe? Eu não sabia que era errado essas coisas. Eu não sabia. Juntando que provavelmente mais cedo tinha bebido alguns copos de cerveja. Sabe? Eu não estava... Eu não estava mesmo. Você pode perguntar para... Estava sendo aqueles programas de... Assim, aí o meu marido subiu em cima daquele prédio e... Ele não sei o que aconteceu. Ele caiu. Ele caiu. E agora? Por favor? Para quem está mais próximo de mim, sabe? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Foi só uma coisa em específico que aconteceu. E aí todo mundo está me julgando por essa uma coisinha. O mundo está chato, sabe? O mundo está chato. Antes a gente podia... Sei lá. Acontecia essas coisas o tempo todo. Sem querer falar umas coisas. Hoje em dia, falou uma coisinha e acabou. Ah, ainda não saiu. Ah, tá. Pera, gente. Ah, tá. Calma. Ainda não saiu o vídeo. Então, pera. Então, vamos voltar. Pera. Ainda não saiu esse vídeo. Pera. Deixa eu escutar esse tecido aqui. É rapidão. Eu vou só escutar esse tecido. É rapidão. Deixa eu ver aqui. É. É algodão. Oi, moça. Ai. Perede. Parede de novo. Parede. Mandei ali um ré. Você vê isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é uma emenda. De um concreto, de um dia para outro. Ou até mesmo de uma massa para uma outra massa. É cruel, cara. Ele fez assim, uns quatro dedos de gomo com gomo. Mas não sela, não unifica o concreto de um horário para outro. Especialmente de um dia para outro. Arracha. E se estiver levando só, ó. O que é isso? O que é isso? Se estiver levando sol... Abre ao meio. O que é isso? O que é isso? Tem jeito não. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Isso aqui são pessoas. Tudo certo, gente. Ai, porra. Tô clavimado. Tem uma chave de lá de trás. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Calma, calma. Calma, peraí. Que deu a pressão aqui. Deu a pressão. Meu Deus a pressão que o teco... Mas, Rael, eu moro no alojamento. Você precisa ir comigo. Que efeito bom, pô. Quando eu era pequeno... Eu já fiz essas novelinhas aí, boy. Em 2007, tá ligado? Eu tinha umas primas que ela tinha uma câmera, tá ligado? E elas costumavam fazer essas novelinhas. Aí chamou eu e meu irmão. Aí nós começamos a fazer e tal. Oi, aí. Tudo bem? Aguarde 72 horas. Que animal é esse? Putz, você é mais novo, não é? Não sei, mano. Qual animal mais novo que existe? O que nasceu mais recente, uai. Desculpa. Vamos. Não tem susto mais. Não tem susto. Ele quase explodiu. Consegue fazer a liberação do cozinho de geral? Que isso? Que isso? Que isso? Consegue fazer a liberação do cozinho de geral? Caralho, é igual o barulho de rojão. Ah, é de fogo. Aham. Nossa, fui perto. Tô suando, tô suando. Mas ó, vamos lá. Bom. Esse aqui... Do nada, eu quero meter uma capoeira. Eita, porra. Do nada eu quero meter uma capoeira. Mas então, esse aqui, gente, ele é mais gostoso. Não vou, eu vou lá na frente. Eu ronquei, mano. Ai. Nossa, eu quase engoli minha garganta, mano. Eu quase engoli minha garganta. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Ah, derramou. Mãozinha? Aqui, ó. Pronto. Pronto, né? Ah, Consuela. Porra, eu já acabei com... Eu já te limpei. Ô, Consuela. Porra. Ciumenta, né, mano? Já foi sua vez. Ai, caralho. Apagou tudo ainda. Vai estar atrás, né? Aqui. Ô, caralho, viu, mano? Muito ciumentazinha. Ô, ai, ó. Apagou tudo de novo. Não é chata, mano? Deixar cinco coisas estranhas nesse mapa, tá? Três... Aí, tem tempo. É o quê? Sproutosome. Eu não quero mais. Oxi. Eu já dei o volume. Que porra é isso ali, mano? Que porra é isso ali, pô? Minuto Felps. Não é, rapaziada. Tamo jogou. Eu vou fechar o vídeo no doze ali, ó. Vai vendo ali, ó. Ó. Dois. Um. Agora...